Porque o vendedor que não tem comissão, às vezes ele vai se desleixar um pouquinho. Ah, cinco horas, quase final de tarde, não sei se eu vou atender direito. Você pode fazer três níveis. A comissão individual, bateu as metas, vendeu tanto, comissão. Esse é o nível de comissão. A outra comissão é o seguinte, todo mundo bateu a meta mínima. Então todo mundo vai ter um plusinho ali a mais. E a outra é o seguinte, a loja bateu as metas, a meta ideal. Aí todo mundo ganha. Você pode ter níveis, né? Por exemplo, assim, tudo aquilo que você vender, um, dois por cento, sei lá, você vai ter que fazer aquele cálculo. Se você tem que vender por mês, vou chutar aqui, 30, 40 mil. Se você vender isso aqui, em vez de dois, sobra para três. Então a comissão. Eu vou ler a comissão geral, vou te pagar três. Agora, se todo mundo bater as suas metas, então todo mundo vai ter um plus a mais lá, alguma coisinha a mais, 200 reais a mais, 300 reais a mais no mês. Agora, se a loja bater a meta, além, e tudo isso acontecer, você bater a meta, todo mundo bater a meta e a loja bateu, a gente vai ter um, ainda um outro prêmio para cada um. Então você está estimulando que eu corra atrás, você está estimulando que eu ajude meu colega, e você está estimulando que todo mundo coopere para fazer o negócio acontecer.